É o hip hop, é o amor pelo hip hop, é o amor pela cultura, hip hop e onigua, sempre nas ruas, não esqueça a essência. Tchau, tchau, tchau. A minha transmissão vai explicar, man. Ha! Pergunta do Lívio e é Brasil. Dias, diles, man, diles. Diles. Tá já, o que vocês entenderem esta vida de que nada, que nada que está exata, que vamos lá focar. Não venha dizendo que não nada vai levar, fazendo música, que não possa respirar, nada. Não se pode entender, em esta vida de que nada, que nada que está exata, que vamos lá focar. Não venha dizendo que não nada vai levar, fazendo música, que não possa respirar. Dias, diles, diles, de seguir a caminhada, rame, a convivencia, cada essência, sempre nos chifras. Muitos contos, muitas histórias, de ostentação e glória, que te parece, isso não está em dúvida. Muitos contos, muitos produtos que se acomodam. T-T-L-A-P-A-Z, é P-O, mas não em ocorrência. Não venha dizendo que é como um fracão, que é todo latido, alemão. Sei que dirão, não, isso não vale a pena. Só buscar de um trabalho e olvidar de esse tempo, que é o que deve seguir, assim, não vai decorar. E que sou pago, te engrares, com millões de pesas, só agora. Por poder outra, escutar a minha voz, o vínculo, não importa, nada. Muitos contos, música, dormida, unidos na família. Nada, nos podem entender, esta vida de que nada, que nada que está en nada, que não vai levar, não venha dizendo que não é falar, vai levar, fazendo música, que não vai levar, nada. Nos podem entender, esta vida de que nada, que nada que está en nada, que não vai levar, focar, não venha dizendo que só nada vai levar, acento, música, para mim, nos podem respirar. Bro, eu repino a sua cara, essa melória de Salomão, resistência de atas, não embassa, que se embassa, pois a dor é minha vez, eu sinto a diferença, que passa a incensatez, um por vez, na Babilônia, bem do que virá, buscando a trajetória de música para respirar. Sensações que poucos não conseguem perceber, mulher na minha senhora, sempre eu vou proceder. Eu ajudo nessa vida, tentando fazer tempo, se acredita, realiza, tá bom, corre pra bater. Se perder, são muitas, entre outras opções, acredito que na vida são julgados por ações, respira, luz e acentos, me trouxeram até aqui, de 40 anos, vindo do J.P.I. com a Babilônia de Antártica, eu estava sempre ali, fumando, do C.I.P.I. com a Babilônia de Antártica, eu estava sempre ali, um salário, proprietário do próprio cavário, escreveram meu glossário, temgaram-se e piedal e enre 21, pela verdade que convenham meu saco, e entristos é meu ataque, aqui não há quem nos pare, mak a T.C. na Xemuná, e no americano e combate, muitos abraçam as frases, assim que não nos compare, comparem no ar que me calle, pela cajem, o enxame, que mostra a realidade, em meio a toda essa sociedade infame, Mas a visão é a minha cerebra, o tanto por qualidade De ver como prosa, limita o pura feracidade É lá da rima de cima, que rimas clandestinas Prohibidas para mentes alienadas que não sabem nada E eu com um micrófono de raro que sabe o que faço Mas uma música mais que um trabalho, é o definirá-lo E seguir agirando para trincais nas outras cerebrais E não está respirando nada, nos pode deter Nesta vida dizem nada, crea que está aislada e mamá da foca Não acredito que é o que fala da baile rock Hacendo música, mientras pueda respirar Nos pode deter, nesta vida dizem nada Crea que está aislada e mamá da foca Não acredito que é o que sonará, maio mal Hacendo música, mientras pueda respirar Mientras pueda respirar cada um Yo! Yo soy Bolivia, Perú O coração da raça Todos somos um só Não tem isso